Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja para te levar pra casa Depois de um dia normal Com frases e promessas fáceis De beijar a boca De um modo que te faça sorrir Que te faça sorrir Hoje eu preciso te abraçar Sentir o teu cheiro de roupa limpa Pra comer os teus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja para te levar pra casa Depois de um dia normal Com frases e promessas fáceis De beijar a boca De um modo que te faça sorrir De um modo que te faça sorrir Que me faça sorrir Hoje eu preciso te abraçar Sentir o teu cheiro de roupa limpa Pra cobrir os teus anseios E do meu mais E do meu mais Hoje eu preciso de você Com qualquer amor Com qualquer humor E qualquer sorriso E qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me fazer feliz Hoje preciso de você Com qualquer amor E qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me fazer feliz, feliz Só hoje e sempre Hoje só tua presença A tua presença vai me fazer feliz A tua presença vai me fazer feliz Hoje preciso de você Com qualquer amor E qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me fazer feliz Não só hoje e sempre Vai me fazer feliz Não só hoje e sempre Não só hoje e sempre Vai me fazer feliz